Alegraibus, sergipanos, Jesus, jamais, pela honra. Alegraibus, sergipanos, Jesus, jamais, pela honra. No mar, no chocodrinhas, creia sergipi. Vão em melhora, o dia que ganhou, eu vim nos bailar. Vão em melhora, pra vocês fecharem, fecharem, fecharem. Vão em melhora, o dia que ganhou, o dia que ganhou, o dia que ganhou. Vão em melhora, o ar e o ar, o dia que ganhou, o dia que ganhou, Cansado, da dependência, com a promessa maior, Cansado da dependência, com a profissão maior Seja minha dedicatura, com o meu irmão Cansado da dependência, com o meu irmão Cansado da dependência Com o meu irmão Cansado da dependência Com o meu irmão 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 Com o meu irmão